Vai quebrar a cama aí, cara feio Yeah, bom passeio, manda ver Bora Here we are Tá super amarrado na minha mão, velho, você não tá ligado Vem pra cá, desse lado Já posso mandar de lá? Trouxe um radizinho? Trouxe, para um capacete Quer segurar a próxima? Só segura aí, Marcio, um pouquinho pra mim O pessoal tá chegando com corda de alto muito comprida, tá? E aí dá um toque pra ele, vai encurtar ou não as cordas de alto Desamarra, gente Desamarra Desamarra da mão, Marcio Espera aí, só um pouquinho É, só lá na 2, né? Não sei que altura que chega lá É, então dá uma encurtadinha nessa corda aí Dá uma chegada aí, ô Lá você vai ter que se levantar um pouquinho Senão tu vai encostar o cara lá na tua Tá gravando ainda, porra Obrigado